O RECORD NEWS contra a Dengue de hoje está um pouco diferente. Traz um questionamento feito por um dos nossos telespectadores. O Rodrigo Navas gravou um carro de nebulização, você está vendo a imagem, passando em frente à casa dele, no bairro da Vila Sônia, que fica aqui na Zona Oeste de São Paulo. Ele questionou se a ação era eficaz de verdade, já que o carro estava apenas passando, e então despejando o produto do combate ao mosquito da Dengue no ar. Então a gente foi até a Secretaria de Saúde de São Paulo questionar. Esse procedimento estava sendo feito da maneira correta? Era eficaz? A Secretaria já respondeu em nota, informando que o procedimento se trata do bloqueio de nebulização, conhecido como o fumacê. Ele é uma ação rotineira de combate à Dengue, realizada na cidade, domingo a domingo, em todas as regiões da capital paulistiga da Secretaria. A técnica é denominada de nebulização veicular a frio, já que não faz aquela nuvem de fumaça, pois não ocorre queima de óleo no momento da aplicação. A névoa liberada contém partículas de inseticida eficaz para atingir o mosquito. A aplicação de inseticida contra o mosquito Aedes aegypti é realizada conforme o método preconizado pelo Ministério da Saúde e, segundo, ainda a pasta é segura e eficaz, de fato, contra os mosquitos. Está aí a explicação, então, da Secretaria. Vamos trazer os números da Dengue. O Brasil ultrapassou a marca de 6 milhões de casos e de 6 milhões e 36 mil casos, então, precisamente. Já são mais de 4 mil mortes, precisamente 4.060 mortes só em 2024. De acordo com a última atualização divulgada pelo Ministério da Saúde, nesta sexta-feira, esse número só tende a crescer. A gente segue acompanhando os dados e trazendo sempre aqui, nas últimas 24 horas, foram 41 mortes. Se você tem denúncia, manda para a gente aqui, seja um dia Record News na guerra contra o mosquito. Para participar, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que está aí na tela, é o 011-3300-5555. É só mandar um oi, que você recebe uma resposta automática. Em seguida, digite 6 para escolher a opção Record News contra a Dengue. Manda seu nome, cidade, bairro onde mora, e as fotos e vídeos dos possíveis focos do mosquito. Também, se tiver dúvida, que nem o nosso telespectador de hoje, pode mandar que a gente vá atrás. Manda seu nome,